O que você conhece Francisco Vieira, é sério? Eu já ouviu falar? Eu dou aula pros doidos. Ele é doido? Ele é doido? Ele é doido? Quantos anos que ele tem? 200! Ele é da sua olhada dele. A gente achou que ele era amigão seu. É amigão meu. Você deu aula pra ele? Deu aula pra ele. Escola Estadual Nosso Senhor de Fátima. Apresenta. Conhecendo Francisco Doideira Cervas. Que doideira tio, é Vieira Cervas. Em caso de dúvida, consulte a internet. Enquanto a gente não descobre nada, vamos para os comerciais. Tareco. É uma nova comida pra gatos. Pronta a servir e econômica. Ao preço que as coisas estão lá. Achei que puxou a janela. Tareco. Alimento para gatos. Se persistir as duas, a população de Nova Era deve ser consultada. Francisco Vieira Cervas era um escultor e entalhador nascido na comarca de Guimarães, Portugal, no ano de 1720. Luz, câmera, ação. Olá, gente. Estamos entrevistando aqui a dona desconhecida. E vamos perguntar ela sobre um escultor muito famoso aqui na região, que é o Francisco Vieira Cervas. Então, a senhora sabe quem foi Francisco Vieira Cervas? Então, gente, não quis se pronunciar. Obrigada. Vindo para o Brasil, no ano de 1752, realizou obras na região do Médio Piracicaba, deixando sua marca também na Matriz São José da Lagoa, em Nova Era. Foi Francisco Vieira Cervas? Não, Cervas. Será que é Francisco Vieira? Será que é aquele catequizador? Pelo que eu sei, o que ele fez foi os retábulos do altar. A pintura do teto é outra pessoa que... E o senhor sabe quem foi a pessoa que fez o segundo teto? Não sei. Pode até ter sido o Vieira Cervas, mas, pelo que eu sei, ele não era pintor. Mas esse pessoal mais antigo tinha habilidade para tudo. É verdade. Um excelente trabalhador, né? E todo mundo hoje veio falar. Aí, aquela igreja ali é obra do Aleijadinho, né? Ele, né? É ele mesmo, né? Não. É o Francisco Vieira. Ah, o Francisco Vieira. Ah, ele esculpiu, né? Ah, perdão. Oi. Aqui é a casa do Francisco Vieira Cervas? Não. Não é não? Não. Ah, eu recebi a informação que era. Não. Não é engano, não? Não. Mas você conhece ele? Não. Não? Tem muito tempo que eu moro aqui, eu... Eu conheço, irmão. Ah, tá. Tudo bom? É aqui que o Francisco Vieira mora? É aqui a Zimbão que mora aqui. Francisco? É. O que é Francisco Vieira? Não, vocês estão me procurando. Não, não sei, não conheço. Mas quantos anos que tem que fazer o Francisco Vieira? Voltamos depois dos comerciais. Torcin, é o momento! É pra mim! Pelo que eu sei, dentro dos meus conhecimentos, ele foi um grande entalhador português que veio ao meio Piracicaba para deixar grandes obras e que todas suas obras estão espalhadas pelo grande Piracicaba, né? Bom dia, seu venido. Queria perguntar pro senhor se o senhor conhecia, já ouviu falar, se o Francisco Vieira Cervas? Ele é quem criou o altar da Madri e São José e outras obras que ele fez na região. Você conhece Francisco Vieira Cervas? Não. 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 É, não. Nunca ouvi falar. Não. E você, conhece Francisco Vieira Cervas? Essa é a história de um dos artistas mais expressivos e ainda desconhecido que atuou em nossa região do Médio Piracicaba, que faz parte da nossa cultura. E você, conhece Francisco Vieira Cervas, que faz parte do Médio Piracicaba, 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 que faz parte do M Obrigado.